Antes de começar o vídeo, rapaziada, vem aqui no canal do Luke, se inscreve, ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. Tamo rumo a 60k, família. Falta pouco. Tamo junto. Salve, salve, tropinha. Iniciando mais um vídeozão aqui no canal do Luke. Nesse vídeo, rapaziada, é a parte 2 do vídeo do som, rapaziada. Do vídeo do som que a gente fez falando sobre as caixas novas aí do Rebaixados Elite Brasil, certo? Então, eu vou parar o carro aqui na oficina, rapaziada. Eu vou comentar um pouquinho das coisas que eu quero, né? Que vem aí nessa atualização do som, né? Que, tipo assim, gostaria muito que tivesse aqui no Rebaixados Elite Brasil, né, rapaziada? Pra gente poder colocar aí nos carros a opção, né, tropa? De mexer aí, tipo, na configuração do som, na caixaria. Igual a gente tem aqui, rapaziada, basicamente no jogo. Quer ver, ó? Vocês já estão cansados de saber desse tipo de som aqui no jogo. Mas eu vou mostrar um pouquinho só pra vocês terem noção das mudanças, rapaziada. Como que vai ser as mudanças aí. Como que a gente espera que seja, né, tropa? Então, a gente tem o sistema de som aqui, ó. Que é, tipo assim... Peraí, rapaziada, não é aqui. Acho que é aqui, ó. O Luke confundiu. É aqui, tropa, ó. A gente tem, tipo, as caixas, né, rapaziada? Várias caixas. Tipo assim, basicamente, rapaziada, é só remodelagem mesmo, né? Porque já tem os, tipo, os estilos, assim, com o grave virado pra fora, né? Só falta mesmo a remodelagem aí das caixas. Fazer aquelas caixas canhãozão, monstro, né, tropa? Das grandonas, tipo, preenchendo mais o porta-mala, assim. Fazendo os detalhes do porta-mala. Pegando bem, assim, no meio do nivus, né, rapaziada? Bem igual o Luke mostrou nas fotos lá. De colocar no vídeo. Mas, rapaziada, mano. Muito top essas caixinhas aí, certo? Essas caixinhas aqui, ó. Já é da hora. Imagina as novas, rapaziada. Imagina as novas aí. Vai ficar muito mais top, rapaziada. Vai ficar muito mais top do que já é, beleza? E aqui a gente tem a opção de colocar LED também, rapaziada. Eu queria aí uma opção de poder mexer, tipo, no módulo. Trocar fonte, tá ligado, rapaziada? Tipo assim, mano, mais opções, rapaziada. Mais opções de som. Porque é uma, tipo assim, é uma coisa muito importante, né, rapaziada? Aqui no rebaixazelite Brasil. Que é, tipo, o mais importante do jogo é o carro rebaixado, né, tropa? E o som, mano? Que faz a grande diferença aí dos outros jogos que se destaca. Então, acho que aí, mano, se mudar aqui e colocar do jeito que a gente pediu, né, tropa? Tá colocando na tela aí e pediu. Pra ser certeza que vai ser daquele jeito, rapaziada. Vai ser monstruoso. Vai ser a atualização aí... Vai ser uma das melhores atualizações aí do rebaixazelite Brasil. Vai ser uma atualização mega, né, rapaziada? Vai ser uma mega atualização aí, beleza? Então, esse é o segundo vídeo aí da parte do som, das caixas novas. A parte 2, né? Vocês viram a parte 1 aí. Se vocês não viram ainda, dá uma pesquisada aí no canal que tem a parte 1. Que é a parte que eu tô lá na carretinha, lá na parte das carretinhas. Né? Que mostra aí o som também do novo som, rapaziada. O novo som aí do rebaixazelite Brasil. Beleza? Então, fideliza no like aí, rapaziada. Segundo vídeo do dia. Luke tá muito ansioso pra atualização de Halloween, rapaziada. Vai conter muita coisa nova aí. Vai vir muita coisa nova mesmo. E atualização aí também, né, tropa? De final de ano, mano. Que tá chegando. Atualização, zona aí de final de ano. Vai promete muita coisa pra nós, hein, tropa? Então é isso, rapaziada, mano. Amassa no like aí, tropa. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. É nóis, tropinha.